Música No Globo Now você tem jornalismo, realities e programas de variedades com muito mais vibração e intensidade. Globo Now, viva todo momento! Na Globo, as novelas, séries e filmes têm muito mais cor e alegria. Globo, viva toda emoção! Música No Globo Now você tem jornalismo, realities e programas de variedades com muito mais vibração e intensidade. Globo Now, viva todo momento! Na Globo, as novelas, séries e filmes têm muito mais cor e alegria. Globo, viva toda emoção! Música No Globo Now você tem jornalismo, realities e programas de variedades com muito mais vibração e intensidade. Globo Now, viva todo momento! Na Globo, as novelas, séries e filmes têm muito mais cor e alegria. Globo Now, viva toda emoção! Música Música Música